A CIDADE NO BRASIL A Bíblia vai dizer, lá em Jeremias, disse, Jeremias, abre a sua boca, porque eu vou te encher. Quando Deus fala para Jeremias que eu vou te encher, quem vai falar sou eu, Jeremias fala assim, Senhor, eu sou como uma criança, não sei nem falar. Mas Jeremias, no vez da sua mãe, ela te deve ser como profeta. Ei, você é profeta. Jeremias volta e diz, clama a mim, respondeste-ei, anoteaste-ei coisa grande, filho que não sabes. Só que Jeremias, meu irmão, vai clamar 18 anos para Deus libertar o povo de Israel. Enquanto Jeremias clamava, Deus dava libertação ao povo de Israel. Oh glória, Jeremias se clamou, mas quem deu o livramento foi Deus. Tu vai clamar hoje, mas é Deus que vai livrar. Tu vai clamar hoje, mas é Deus que vai aguardar. Tu vai livrar hoje, mas é Deus que vai dar livramento de morte. Oh glória, a lava súbria. Mãos e irmãs, a Bíblia dizem, irmãos e irmãs, que Pedro estava na prisão. E quando a igreja orava, Deus dava livramento a Pedro na prisão. Oh glória, aleluia. Deus dará livramento à sua família. Deus vai dar livramento à tua casa. Deus vai dar livramento ao teu filho, teu marido. Por que, pastor João? Porque hoje Deus vai dar livramento. Deus vai libertar. Deus vai salvar a lava súbria, a calabacé. Mas profetiza. Continua profetizando que Deus vai dar livramento. Porque o teu clamor vai ter resposta hoje. A tua oração hoje vai ter resposta. Glória, por causa da oração de um justo. Vai ter livramento. Oh glória, aleluia. Meus irmãos, quem lembra de Abraão? Abraão tem o quê? Ele tem uma promessa de Deus. E se Abraão, sai da sua casa. Da sua parentela. A para a terra que eu te mostrarei, oh glória. Mas quando Abraão vai, irmão. Abraão não sabia para onde Abraão ia. Deus pega o seu primuló e carrega com ele. Sabe por quê, meu irmão? O mal da minha geração hoje é. Deus manda você sozinho. Você quer levar alguém com você, oh glória. Sabe por quê? Sabe por quê você se perde? Você é machucado? Você é ferido? Você é caluniado? É porque você quer carregar alguém com você, oh glória. É você e Deus, hoje. É você e Deus. É você e Deus. Por quê? Quem sabe você foi ameaçado de morte. Quem sabe você está na brilha da morte. Mas só que aonde Deus chega, tem milagre. Aonde Deus chega, tem libertação. Aonde Deus chega, tem cura. E quanto você clama hoje, Deus dará livramento. E quanto você clama hoje, Deus dará libertação para a sua casa. Glória. Meus irmãos, quem lembra do cego Batimeu? O cego Batimeu está clamando a Deus. Mas só que a multidão quer parar o cego Batimeu de clamar a Deus. E o cego Batimeu, para de clamar. Que Jesus, ele não vai te ouvir. Ele não vai nem te escutar. A lava-suga, sabe por quê? Porque sempre na sua caminhada, irmão. Sempre vai aparecer alguém para querer parar a tua caminhada, oh glória. Mas só que Deus me torce, eu vou te falar hoje aqui. Que ninguém vai parar a tua caminhada. Não é as calunhas que vão te parar. Não é as infelhas que vão te parar. Não é o levante que vão te parar. Não é o escumprimento que vão te parar. Porque hoje está caindo por terra todo o levante da sua vida. Porque bem-aventurado é os que sofrem por perseguição. As calunhas não vão te parar. As invernas vão te parar. E toda maldição é eleditária. Deus está agonportando a hoje para te dar a vitória. E o cego Batimeu está clamando a Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, oh glória. Meus irmãos, o cego Batimeu, ele é cego. Mas ouvia. Meus irmãos, o cego Batimeu, ele é o quê? Cego. Mas ouvia. Milagre não é para enxergar. Milagre não é para ver. Milagre é para quê? E para receber. Se você recebe hoje milagre, recebe hoje cura, recebe hoje alegria, recebe hoje ousadia, recebe poder, recebe graça, recebe presença. Porque Deus irá fazer o sobrenatural de Deus na tua vida. Deus irá fazer o extraordinário para a sua vida. Cria hoje no teu milagre, na tua cura, neste lugar lá na Súbia, na Aracé. Eu profetizo agora que Deus irá salvar a tua casa. Eu profetizo agora que Deus dará livramento para a sua família. Eu profetizo agora que Deus irá abrir as portas para te abençoar. Eu profetizo agora na tua hora sentimental, na tua hora espiritual, na tua hora física. Deus irá entrar com a roupa para a tua casa a partir de hoje, ó glória. Porque as portas não irão se fechar. Porque ao pé um Deus, quem em pé dirá, ei, te preparem para viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Te preparem para viver o novo de Deus para a sua vida, ó glória. Prepare as malas, prepare o teu casamento, prepare as coisas novas, porque hoje Deus irá entrar com providência para a sua casa. Irmãos, que lembra de Jeremias, diz Jeremias, desce a casa do oleiro e farei ouvir as minhas palavras, ó glória. Sabe por quê? Porque a vontade do diabo é ver você a sua queda, é te derrubar, é te destruir, ó glória. Mas só que este laço, Deus está quebrando hoje para dar livramento. Este laço hoje, Deus está quebrando este laço. Deus está quebrando, porque João, porque eu quebro o arco e a lança e dou livramento, ó glória. Nesta peleja, tu não terás que pelejar, porque o senhor pode dar a noite inteira. Mas pela manhã, a alegria virá para a sua casa. E Jeremias, por quê? Porque a vontade do diabo é ver a sua queda. Mas só que há uma diferença, que o diabo, ele te derruba, mas Deus te levanta, ó glória. Porque o diabo gosta de pegar com os irmãos, perfeita, de pé, viva, para derrubar. Mas eu conheço alguém, que ele pega, alguém que está caído para levantar. Eu conheço alguém que te levanta hoje. Eu conheço alguém que te renova hoje. Eu conheço alguém que te honra hoje. Eu conheço alguém que abre as portas hoje para te abençoar. Eu conheço alguém que ele vai te honrar neste dia de hoje. Ei, te prepare, que Deus vai abrir as portas para te abençoar. Ei, está chegando o tempo da tua exaltação. Está chegando o tempo da sua vitória. Recebe hoje a sua vitória. Recebe hoje a sua vitória. Porque Deus irá te abençoar. Recebe hoje o livramento. Recebe hoje as portas abertas. Recebe hoje a sua prosperidade. Recebe hoje a sua vitória. Assim diz o Senhor. Porque vaso, irmão, vaso vazio não depende de crítica. Vaso vazio não depende de afronta. Vaso vazio não depende de calúnia. Olha o vaso que está cheio para encher o que está vazio. Recebe hoje. Você hoje vai receber hoje o teu vaso hoje tremulado do azeite. Porque a pele da farinha não vai acabar. E nem o azeite não vai faltar para a tua vida. Recebe hoje azeite de presença e graça para a sua vida hoje em nome do Cordeiro. Recebe. Deus abençoe hoje o Pedro Moreira. E divulga esse vídeo para Deus te abençoar e te honrar grandemente. Amém? Deus abençoe. Amém? 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 Amém?